Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha entrevistada de hoje trocou o trabalho na aviação como comissária de voo pelo sonhado cargo público em uma posição muito desejada por candidatos em todo o país. E ela conseguiu a tarefa hercúlea de conciliar viagens com a faculdade e os estudos para concursos. Sem base alguma, ela deu as caras neste Projeto de Vida e primeiro vieram as reprovações. Depois de um tempo, as aprovações chegaram, ela conseguiu uma rotina mais tranquila ao sair da aviação e conquistou a tão sonhada aprovação e hoje é auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Converso aqui com a aluna gran Cristiane Lenin. Cristiane, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história para quem ainda está na luta, né? De conquistar essa tão sonhada aprovação. Agradeço o convite aí do GRANDE de fazer parte dessa história toda. Antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo inspirador, quero pedir a você que acesse o nosso canal. Ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui há mais de três anos. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para te inspirar, para te motivar, para te levar a um outro nível na sua vida. Cristiane, você veio de uma cidade pequena e encontrou na aviação uma oportunidade de sair de lá. Como era essa fase das suas origens, né? E como foi esse primeiro passo profissional? É, como você falou, né? Eu estudo uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul e, né? Lá era mais difícil a questão de estudo também. Então, para mim, conseguir sair de lá, né? E me manter, eu optei por ir para a aviação, né? Consegui esse emprego, né? Foi uma oportunidade na época. E na aviação, era uma coisa secundária. Eu sempre queria, né? Estudar e ter um projeto de vida maior. Então, eu fiz faculdade, né? Voando na aviação era sempre... Não tinha opção dos cursos online que tem hoje. Eu fui morar no Amazonas, em Manaus, né? Por conta desse trabalho. Então, fazer faculdade presencial. Aí foi, assim, um tempo de luta para conseguir fazer faculdade. Porque eu queria fazer um concurso de nível superior, né? Então, terminei a faculdade e depois foquei já no concurso público, né? Então, teve essa mudança aí até eu conseguir chegar nesse estágio inicial de começar a estudar para concurso mesmo. Agora, me diz uma coisa. Geralmente, essa rotina na aviação, ela é um pouco conturbada ali, né? Plantão, viagem. Às vezes, trabalha alguns dias, defolga outros. Não consegue ter essa previsibilidade toda que, às vezes, uma faculdade, sobretudo presencial, exige. Como é que você fez para conciliar o seu tempo esse desafio grande? É, esse foi o maior desafio mesmo. Porque eu não tinha como estabelecer um cronograma fixo de estudos, né? Então, eu tinha que aproveitar o tempo que eu tinha e sempre adaptar. Porque a questão dos voos muda todo o tempo. Você tem um planejamento, né? Uma escala de voo. Só que esses voos mudam todo o tempo. Porque, né? Vocês aí que já viajaram de avião sabem como é, né? Cancela a voo. O seu voo está com problema meteorológico ou técnico. Vai para outro lugar. E aí, já muda toda a sua vida. Então, eu tinha que realmente ter forças de adaptar, né? E sempre não dava certo. Às vezes, o que eu planejava, vou estudar, né? Tinha aquela questão do cronograma e não conseguia cumprir. Mas aí, quando dava um tempinho no hotel, o pessoal, às vezes, a gente ficava descansando um pouco no hotel, né? Porque as viagens, assim, a gente fica normalmente cinco a seis dias fora de casa. Volta, fica dois dias de folga. E ainda tinha que conciliar a questão do descanso, que era essencial. Então, às vezes, estava no hotel. O pessoal, ah, vamos passear, vamos conhecer. Eu, não, eu tenho que estudar. Ficava no hotel mesmo estudando. Porque eu tinha que aproveitar aquele tempo. Eu sabia que ia ser um esforço temporário. E que eu ia conseguir, né? Ia ser difícil. Todo mundo fala, ah, mas muito difícil. Às vezes, colegas queriam estudar. Mas como que, nossa, a gente não tem tempo. Mal consegue descansar, né? Eu trabalho muito boa noite. Muito cansativo. Aí, eu falava, não, mas eu vou conseguir. E eu fiquei feliz que eu consegui inspirar, inclusive, muitos colegas meus. Que hoje estudam para concurso, né? Que falavam, não, eu sei que é possível. Se você conseguiu, eu também consigo. Então, era uma rotina, assim, bem intensa. E que foi um período, assim, que teve renúncia. Teve aquele sacrifício. Porque eu precisei, né? Passar por isso para conseguir chegar nesse objetivo. Você mencionou que, às vezes, ficava cinco dias fora. E folgava dois. E as aulas da faculdade? Como é que você fazia? Tinha reposição depois? Tinha que aprender tudo sozinha? Eu aprendia, pegava o material com os colegas. E estava sempre chorando com os professores ali. E teve professor que, às vezes, eu ia na aula só no dia da prova. Pegava a apostila, estudava antes. Conversava. A maioria deles entendi. Eu falava, olha, eu quero muito fazer faculdade. Eu tenho um objetivo de estudar para concurso. Eu já tinha a questão dessa área de auditoria que eu me identificava muito. Eu falava, vocês precisam me ajudar. Porque eu não consigo vir na aula. Eu ia na aula, às vezes, via dia, direto do voo. Às vezes, de uniforme. Às vezes, eu tirava o uniforme, mas ainda estava com a questão de maquiagem, cabelo. De comissária. Mesmo ia direto para a aula. Chegava de manhã e ia para a aula. Então, era sempre correndo atrás e falando. Professores, a maioria me entendia. Mandavam para mim a apostila. Mandavam material. Às vezes, mandavam trabalho para eu fazer. Que tinha sido em aula e eu não estava. Então, assim, foi uns anos intensos em que eu estava sempre tendo que correr atrás. Às vezes, não dava certo. Tinha um outro professor ou outro que, às vezes, ficava ali com o pé atrás. Aí, eu levava a escala de voo. Eu mostrava o meu esforço. Eu estudava sozinha e tentava ali, de alguma forma, às vezes, tirar alguma dúvida com eles. Quando eu conseguia comparecer à aula. E deu certo. Acho que valeu a pena todo o esforço. Viajar é cansativo. Eu mesmo, quando eu viajo, o voo, o trajeto, tudo isso cansa bastante. Não imagino como é que é o dia todo, né? Viajando. Como é que você lidava com o cansaço? Você mencionou que tinha que equalizar o próprio descanso. Mas aí, era a hora que você tinha que estudar. É uma dor que eu recebo muito dos alunos aqui, né? Não consigo estudar, estou muito cansado. E o descanso é importante. Faz parte, inclusive, do trabalho, digamos assim, da rotina. Mas eu não estou enxergando aqui. Como é que você fazia com isso? Eu descansava, realmente, o mínimo necessário para eu conseguir continuar os voos. Porque, às vezes, a gente descansava ali no hotel mesmo. A gente, geralmente, tem 12 horas de descanso. Quando chega numa cidade. Às vezes, dá um pouquinho mais. Então, 12 horas é o mínimo, né? Às vezes, a gente até chega a ficar um dia todo. Às vezes, até dois dias, excepcionalmente, em algum local. Então, eu chegava e descansava ali o mínimo mesmo. Para eu conseguir, né? A parte fisiológica estar bem, né? E botava o cara para estudar mesmo, assim. Ficava lá no quarto, estudando. Às vezes, à noite. Porque a gente não tem horário, né? Então, às vezes, você voa à noite e você tem um dia para descansar. Então, descansava um pouco. Tomava um banho. E ia estudar. Tentava, assim, cuidar bastante alimentação para conseguir aquela questão. Porque se você se alimenta muito mal, às vezes, você começa a ficar mais cansado. Então, tentava me alimentar bem. E estudava mesmo. Teve um sacrifício, realmente. E foi necessário, né? Era um objetivo que eu tinha. E sem fazer aquele sacrifício, não dava certo. Porque, às vezes, a vontade que eu tinha era de ficar dormindo. Ficar só descansando. Mas não dava, não. Eu acho que quando você quer muito, né? Você tem aquela motivação interna. Que você quer muito. Que você foca. Que você tem um objetivo. Você, de alguma forma, eu acho que aquilo te alimenta. Aquilo te dá forças. Eu acho que era isso que me mantinha, assim. Aquela força. E passou, né? Os anos se passaram. Eu tive muitas reprovações. E aí, né? Vem aquela coisa. Nossa, eu fiz tudo que eu pude. Fiz aquele esforço. E aí veio a reprovação. Então, assim, foi um período... Mas é muita força de vontade mesmo. E foco e objetivo. Dando um passo pra trás aqui. Então, você terminou a faculdade ainda como comissária de voo, certo? Ainda como comissária. Já comecei a estudar pro concurso. Já engatou direto nos concursos. Direto. Ainda no finzinho da faculdade, já tava vendo coisa de concurso. Pesquisando, né? Porque eu não tinha noção nenhuma. Eu queria, mas não sabia como fazer, né? Então, foi até nessa época que eu encontrei o GRAM, assim. Porque pesquisando, né? Não era tão difundida a questão tecnológica hoje, né? Então, já teve uns anos aí, né? Que já... Eu estudei muitos anos também até conseguir a aprovação. Então, assim, pesquisando, já planejando. Vou terminar a faculdade e já começar a estudar. Mas já tava vendo antes as coisas, assim. Um tempinho que sobrava. Às vezes... Eu tava em qualquer lugar. Às vezes tava caminhando. Tava numa fila. Tava vendo as coisas de concurso. E a rotina de estudo pra concurso, aliada ao trabalho como comissária, era mais ou menos na mesma linha da faculdade? Ou mudava um pouco que o concurso ia ter essa questão de ser um estudo mais de longo prazo? De você ter de reter mais... Muitos conhecimentos diversos. Até uma prova que pode sair bem à frente. Às vezes meses, anos, né? Na verdade, quando eu comecei a focar só no concurso, foi mais intenso ainda que na época que eu ainda estava fazendo faculdade. Porque eram muitas disciplinas. Muita coisa nova. Principalmente nessa área de auditoria. Tem matérias que a gente não vê na faculdade. Que a gente não vê na escola. Então, são coisas bem diferentes. Então, assim. A quantidade de matérias era grande. E eu comecei no início, assim, foi um pouco difícil. Principalmente as matérias básicas. Porque eu não tinha uma base boa. Então, eu tive uma dificuldade inicial nessas matérias básicas mesmo. E ali até o constitucional, administrativo, até eu consegui entender esse mundo jurídico. Foi uns longos anos de persistência. De ficar vendo videoaula várias vezes a mesma videoaula. E foi realmente mais intenso. Mas eu fazia o cronograma, né? Separava as disciplinas. Eu tentava me organizar. Só que esse planejamento, ele era quebrado rotineiramente. Mas aí, eu ia adaptando mesmo, assim. Ia buscando. Compensava depois? Tentava um cronograma adaptável ali à situação? E compensava, né? Se fosse o caso. Eu usava muito a questão também de... Depois que eu já comecei a entender. Porque eu levei um tempo para entender como era o mundo dos concursos, né? Assim, acho que no início a gente fica um pouco perdido, né? Então, eu usava o ciclo, né? Então, eu fazia o meu planejamento e usava o ciclo de estudos. Então, eu conseguia de alguma forma, mesmo que eu falhava, algum horário ali que seria aquele ciclo, eu voltava naquele mesmo ciclo, para não deixar de fora, né? Então, eu acho que isso me ajudava bastante, assim. Utilizar a questão do ciclo de estudos. Quando que as coisas começaram a dar certo nos concursos? Demorou um pouquinho. Foram bastantes derrotas. Ainda mais essa área, né? De Tribunal de Contas, assim. São concursos que não são as tantas vagas, são bem concorridos. Mas, desde o início, eu me identifiquei e eu queria realmente essa área, assim. Era o que eu queria. Às vezes, as pessoas falavam, ah, que é questão de opção, né? Se fazer um concurso ponte e depois estudar. Mas, o meu sonho maior era ser estudar. Eu sabia que ia demorar mais, que ia ser mais difícil, né? Mas, era aquele era o meu objetivo. Então, eu fiz... Na época, assim, de que eu comecei a estudar, começou a sair muita prova da área de controle, de auditor de tribunal de contas. Começou a sair muitas provas e eu ainda não estava tão preparada. E, mesmo assim, eu fiz as provas, né? E não fui aprovada, né? E eu sempre via, olha, eu preciso estudar mais. E via onde é que eu estava errando mais, o que é que eu precisava me dedicar mais. E aí, eu tive a primeira aprovação mesmo, que não foi dentro das vagas, mas foi ainda a aprovação no cadastro de reserva. Eu até fiquei em 14º, que foi o concurso do Tribunal de Contas do Pará, para auditor de controle externo lá. Eu ainda estava na aviação e foi, assim, eu acho que me deu até um impulso, assim, de ver o meu nome lá, né? Não foi dentro das vagas, que eram cinco vagas, mas foi perto, né? Então, de ver que era possível, mesmo com toda aquela rotina, com toda aquela loucura, que era possível. Então, eu tive essa primeira aprovação, né? Nesse concurso, de ver meu nome lá. E continuei. Fiz outras provas aí, depois dessas, eu fiz algumas que eu não fui aprovada. E daí, então, depois, eu comecei a ver, assim, que eu estava muito perto, muito perto mesmo. E foi aí que eu resolvi sair da aviação, porque teve uma oportunidade também que, como eu era base em Manaus, no Amazonas, a empresa aérea fechou essa base lá. Então, eu teria que mudar para outro estado também. Aí, eu falei, não, é a minha oportunidade, já que eu já fui aprovada em alguns. Eu já estou, né? Me sentia já que... Eu já me sentia uma auditora, né? Mesmo sem ter tomado posse ainda. Eu falei, eu estou muito perto. Então, aí eu saí e aí eu dediquei só para o estudo mesmo. Aí, realmente, eu consegui fazer tudo como eu gostaria, assim, tudo certo, né? Porque, às vezes, a gente... As coisas não são perfeitas, né? A gente não consegue ter o tempo que a gente quer, a estrutura que a gente quer, mas a gente tem que usar as armas que a gente tem, né? E aí, veio a aprovação do TCE de Minas Gerais. Houve outra antes desse? Isso. Aí, eu fiz, né, algumas provas. Enfim, aí eu fiquei aprovada também no TCM da Bahia, né? Que eu fiz um pouco antes do TCE de Minas Gerais. E aí, o TCE de Minas Gerais foi, assim, uma surpresa muito grande. Porque eram duas vagas. Eu fiquei em segundo. E nomeou muito rápido, né? O concurso teve homologação num dia e no outro dia teve nomeação. Então, assim, foi muito rápido. A prova e tudo, a homologação do concurso. E aí, foi quando eu vi o meu nome ali realmente dentro das vagas. Aí, eu falei, agora, realmente eu tô dentro das vagas. Então, assim, foi a sensação, acho que uma das melhores sensações da vida, assim. Depois é a nomeação, né? Mas foi de ver que todo aquele esforço. E aí, depois que eu já estava nomeada no TCE de Minas Gerais, aí eu fui nomeada em outros TCEs que eu tinha ficado aprovada. O TCM da Bahia também. E aí, aquela sensação de poder escolher, né? Olha, eu vou escolher para qual estado eu vou. Então, isso foi muito gratificante. Agora, até chegar a esse momento exitoso de poder escolher, que eu acho que é o melhor problema que um candidato em concurso pode ter, você passou por um problema de saúde também, né? Que foi bastante desafiador. O que aconteceu? E como é que você fez para não desistir naquele momento? Foi, sim, nessa caminhada, né? Porque são muitas histórias, né? No caminho, né? Nessa caminhada, eu tive um problema de saúde, né? Fiquei internada e tudo. E foi um pouco... Eu estava com várias provas para fazer nesse período. Foi até a prova do TCM Bahia, que era a mais próxima. E quase eu perdi a prova, assim. Foi assim, eu fiz a prova, mas eu já estava bem ruim. Aí, depois da prova, eu fui para o Grande do Sul, né? Que fica lá com a minha família. Eu precisei fazer cirurgia, inclusive. Então, assim, foi um desafio enorme, porque eu falava, nossa, né? Eu acabei de fazer uma prova e tinha a prova do TCR, o Grande do Sul, que era o meu estado, em seguida, assim. Uns meses, assim, depois. E aí, eu tive que fazer todo o tratamento, cirurgia e tudo. E quando saiu, né? Tudo para fazer a prova, eu estava ainda... Tinha tirado os pontos da cirurgia, né? E fui fazer a prova, né? Fui e falei, eu vou fazer a prova. Estava lá no hospital, a minha mãe ficou comigo, eu colocava os travesseiros atrás, assim, e colocava o videoaulo para assistir. Eu falei, eu não posso parar agora. Eu tenho que tentar, de alguma forma, pelo menos, assim, claro que eu não consegui ter o mesmo rendimento, porque, né? Eu precisei fazer tratamento, precisei fazer cirurgia. Mas foi assim... Eu acho que eu já estava... Eu já estava bem preparada, assim, dos estudos. Então, aquele período ali que eu perdi um pouco a rotina de estudos, eu acho que não interferiu tanto, sabe? Eu acho que eu consegui ali adaptar de alguma forma, né? E daí fiz a prova do TCEI do Rio Grande do Sul. Estou na lista lá também, né? Estou no cadastro de reserva lá também. O concurso ainda está válido. E aí, logo depois, foi a prova do TCEI de Minas Gerais, né? Eu estava ainda em recuperação, mas já estava de alta, já tinha retomado os estudos. Mas, assim, foi um período, assim, que eu fiquei até com medo. Assim, nossa, será que vai dar certo? Eu tenho todas essas provas aí por vir e aconteceu... São coisas que, às vezes, a gente fica super triste, né? Super chateado porque você está ali num ritmo bom. Aí vem uma coisa, assim, que estraga, né? Com todo o seu planejamento. Mas eu acho que são os desafios que a gente passa, assim, nesse caminho, né? E aí, quando veio os resultados, o TCEI da Bahia tinha sido aprovada. TCEI do Rio Grande do Sul, não fiquei nas vagas, mas fiquei perto também. Estou na lista lá. E o TCMG, que veio a aprovação, a melhor aprovação de todas, né? Então, que é onde eu estou hoje, né? Alguém da sua família é servidor público? Então, da minha família mesmo, da minha origem lá, né? Do Rio Grande do Sul e tudo, não tinha ninguém servidor público. Eu sou de origem, né? Meus pais são de origem rural mesmo. Toda a minha família, né? Então, uma origem bem humilde, assim, de interior. Então, assim, não tem ninguém, assim, que tinha essa vida. O meu esposo, eu sou casada, né? O meu esposo, ele é militar. Então, ele agora é concursado também. E eu consegui inspirar também a minha mãe, que hoje está estudando também. E o meu irmão, que tem 18 anos, que também já se inspirou e está estudando também. A minha mãe, ela está morando comigo em Belo Horizonte. Ela não tinha nem ensino fundamental. Aí, voltou a estudar, fez ensino fundamental. Ensino médio e agora está estudando por processo seletivo do IBGE, que é um grande desafio para ela também, que não tinha estudo, que não, né? Veio de uma origem, assim, bem humilde mesmo, de lavoura e tudo. E está aí também, se inspirou. Eu acho que até eu, assim, né? Foi uma mudança de vida muito grande e eu consegui inspirar também. Mudar a minha vida e mudar a deles também. E como é que a sua vida mudou depois que você tomou posse como auditora? Cargo super respeitado, muito difícil, né? Até uma trajetória diferente. Você já foi direto para o cargo final, não quis nem ir para o mesmo caminho, né? Geralmente, a gente vê essa escadinha ali e admirava aí o seu esforço, seu emprego, seu foco ali. Como que a sua vida mudou, efetivamente, depois que você assumiu o cargo? Olha, eu digo que, assim, a vida muda, assim, principalmente em questão, né? Eu não tinha qualidade de vida nenhuma antes, né? Até porque a aviação, ela é... E antes também da aviação, a vida também não era muito fácil também lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, principalmente a questão financeira. Então, assim, a vida mudou totalmente, assim. Qualidade de vida, poder proporcionar, né? Algumas coisas para a minha família também, né? Que até ajudar também de alguma forma. Eu acho que, assim, a vida mudou muito, principalmente a realização profissional também, além do financeiro, qualidade de vida, e a realização profissional daquele sonho. Eu digo, assim, era um objetivo? Sim, era um objetivo, mas também era um sonho muito grande. Eu sempre, assim, me apaixonei pela área de tribunal de contas, e, assim, hoje, acho que é... Quando a gente está realmente realizada profissionalmente, eu acho que já... Só isso, a vida, já tem um rumo diferente, assim. Então, a vida mudou, assim, eu digo, é uma mudança enorme, assim. Profissional, financeira, qualidade de vida. É outra vida, assim. Para quem, assim, ainda está na luta, eu falo, é outra vida, assim. Vale muito a pena. Qual conselho você daria para quem ainda está na luta, para quem, às vezes, tem uma rotina difícil, como a que você tinha, às vezes, pensar, será que eu vou conseguir? Será que tem como? Será que uma pessoa com o meu... Com as minhas atividades consegue passar, né? Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável como você é e foi nessa jornada? Olha, uma... O primeiro conselho que eu dou é realmente não desistir. Você tem que acreditar em você. Porque sempre vão ter dificuldades, vai acontecer, né? Eu estou aí, tenho amizades também que eu fiz nesses anos todos de concurso, sempre acontece alguma coisa, assim, né? Um episódio, às vezes, ruim, alguma coisa que atrapalha, acontece, mas é aquilo. A gente tem que ir contornando, porque acho que nunca vai ter a situação perfeita, tudo perfeito. Você tem que contornar e não desistir. Olha, foram muitos anos que eu fiquei nessa luta, eu comecei realmente do zero, né? Então, eu tive que persistir bastante para aprender. Eu tinha muita dificuldade em algumas matérias. E é não desistir e ter persistência. Porque, né, eu acho que, assim, quem não desiste vai chegar lá. Pode demorar mais tempo, às vezes, porque tem mais dificuldade, mas vai chegar lá. Não pode desistir. Muito obrigado, Cristiane, pela conversa. Parabéns pela história. Foi inspirador poder bater esse papo com você. e um privilégio ainda maior poder saber que você foi nossa aluna. Claro que o mérito é todo seu, mas a gente fica feliz de ter ajudado, de alguma forma, nessa jornada. É sempre um motivo de muito orgulho aqui dentro do GRAM conhecer as histórias mais de perto e as vidas impactadas, de algum modo, pelo meio do nosso trabalho. Então, muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço o GRAM que esteve na minha caminhada por esses anos todos. A assinatura limitada me ajudou demais. que eram muitas provas. Não tinha como ficar comprando curso toda vez que saía uma prova. Então, a assinatura limitada eu ficava tranquila. Então, foi uma coisa que me ajudou demais. Eu só tenho a agradecer por essa... É assim, eu digo, é de mão dada ali. Os professores também, muitos que me inspiravam. Então, sempre ali de mão dada até o fim, até a aprovação. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui. Deixa o seu like, deixe seu comentário, deixe seu feedback aí para a gente sobre a entrevista. Nós vamos olhar todos. Sempre é um prazer conversar com você. E, claro, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui toda quinta-feira. Uma nova entrevista aqui no canal Imparável às 19 horas. Já temos isso, já fazemos isso há mais de três anos e pretendemos continuar por muito tempo. Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.